Romildo Bolzã não descarta abrir negociação com Lucas Leiva, mas avisa sobre limitações financeiras do Tricolor. Deixe o like no vídeo e se inscreva-se no canal para assistir mais vídeos como esse. Após o título da Recopa Gaúcha, o presidente Romildo Bolzã falou sobre o Lucas Leiva que ficou livre no mercado. O mandatário gremista não descartou a negociação, mas lembrou as atuais limitações financeiras do Grêmio em 2022. E com as palavras do presidente, ficou claro que um possível retorno de Lucas Leiva passaria por uma necessidade de redução salarial. Nesta semana, surgiu a informação de que clubes como Botafogo e Atlético Mineiro também estariam interessados no jogador. Romildo Bolzã disse Não tenha dúvida que o Lucas Leiva é um jogador absolutamente incontestável. Ele foi importante em 2005 para nós, se formou no Grêmio praticamente, e o histórico é incontestável, de extrema qualidade. O Grêmio não tem hoje uma conversa com ele pessoalmente, temos limitação financeira. Se tivermos uma situação de convergência financeira e de contrato, contemplando ambas as partes, acho que é possível. Hoje, sinceramente, não temos nenhuma conversa, disse Romildo Bolzã em entrevista coletiva após o título da Recopa Gaúcha. Por outro lado, o presidente confirmou que o atacante Guilherme e o meia Tassiano devem voltar na reabertura da janela em julho. Romildo Bolzã disse Guilherme está apalavrado. Tassiano é jogador do Grêmio por contrato. Se nada mudar, ele volta. Acho que são dois jogadores importantes para o contexto que a gente vive. Temos indignação. Não ganhamos do Criciúma por detalhe, mas acho que podemos acrescentar jogadores para sermos mais competitivos, disse Romildo Bolzã. A entrevista coletiva de Romildo Bolzã já está na nossa página no Face. A página tem o mesmo nome do canal. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. E é isso, galera.